Samba, ful na cabeça do povo Esse é o quilombo verde e branco da barra ful da mané Amor, camisa, meu grande amor É só alegria Cem anos de história, exalto o meu chão Camisa verde e branco, eterna paixão Quilombola, vem sambar senhor Sem anos de história, exalto o meu chão Camisa verde e branco, eterna paixão Quilombola, vem sambar senhor Sou filho, filho do som do tambor Nasci do lamento dos meus ancestrais Lado da banana, rejuízo do samba Sob a proteção de Albatralá Com outra opressão Fui protegido pelas armas de orgulho Nasci a escola de samba, quarto centenário É verde e branco, meu pavilhão Sou vento do samba, celeiro de bamba Trago o tempo no meu coração A bênção, madrinha mangueira Com outra extração primeira Minha manhã, trazendo emoção Sou vento do samba, celeiro de bamba Trago o tempo no meu coração A bênção, a bênção, madrinha mangueira Madrinha mangueira Rosa, estação primeira Tira baiana, trazendo emoção Tão lindo, tão lindo Meu passado de glória Carnaval, sempre vivo na memória Mulher, amor, sublime amor Maravilhoso, negro eu sou Na boemia, encantei, unhei Num sonho sem fim Sou e chorei, velha Meus beijantes, ouro do samba Muito me honra Abraudam nossos rapates São nossos poetas, são pistas da parte Amor, amor, curiosa Amor, Anelinho Barqueria que compõe o canapão Cem anos de história, exalto o meu chão Camisa verde e branco, eterna paixão É o grande amor Filombola, ei, filombola Tem samba, tem samba Cem anos de história, exalto o meu chão Camisa verde e branco, eterna paixão Filombola, ei, filombola Tem samba azul, tem samba Olha eu sou filho, filho do som do tambor Nasci do lamento dos meus ancestrais Lá, precipitada na mar Refúgio do samba Sob a proteção de Alpá, pra lá Outra opressão Fui protegido pelas almas do mundo Nasce a escola de samba Quarto centenário É agora É a verde e branco, o teu pavilhão Sou o verduto Sou o verduto no samba, cedeiro de pambas Trago pelo teu coração Poemia Encandei o rei, num sonho sem fim Sou que chorei Véria, guarda, tesouro do samba Muito viola Tem samba, tem samba Tem samba, tem samba Tem samba, tem samba Exalto meu chão Camisa verde e branco Eterna paixão Meu grande amor E roubola, ei Roubola Vem samba, senhor 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 Esse samba é dedicado a todos Que fizeram e fazem parte da história do Camisa Verde e Branco O senhor Dionísio, o senhor Inocencio, Dona Sinhar, Tobias, Magali, Simone, Maninho, Ribamar, Grande Talismã E a todos baluaches que tanto nos ensinaram Quem tem o Camisa Verde no coração é muito mais feliz Respeite quem pode chegar onde a gente chegou Tá bom assim?